Sim, não, talvez, ou nunca. Neste desafio, você terá que escolher um botão. Mas tenha cuidado, pois cada escolha esconde uma surpresa, que pode ser boa ou ruim. Já vai deixando o seu like. Agora vamos começar. Você passaria as férias nesse lugar? Escolha um botão antes que o tempo acabe. Férias na Disney Você aceita passar suas férias com eles? Sim, não, talvez, ou nunca. Férias com os rosa Você dormiria aqui? Faça sua escolha. Uma casa assombrada Você aceita esse desafio? Sim, não, talvez, ou nunca. Construir um quarto secreto na sua casa Você aceita esse presente? Escolha um botão Um iPhone 15 Você passaria as suas férias na casa deles? Férias na mansão da Rafa e do Luiz Você comeria essa sobremesa? Faça sua escolha antes que o tempo acabe. Um bolo queimado Você aceita eles como amigos? Sim, não, talvez, ou nunca. Eita, é o Face e o Zap Pensa rápido, você trocaria seu celular por isso? Escolha um dos botões Uma Ferrari Você participaria de um desafio com esses youtubers? Emily Vick e Analdinho Você aceita morar nesta casa? Escolha um botão Uma mega mansão Você aceita esse desafio? Sim, não, talvez, ou nunca. Passar a noite e dormir em uma loja de brinquedos Você iria nesse lugar com seus amigos? Escolha um botão antes que o tempo acabe. Um parque aquático Você faria esse desafio? Faça sua escolha. Encher uma piscina com bolinhas Você aceita comer isso? Escolha um dos botões Feijão congelado Mais um desafio E aí, vai encarar esse? Escolha um botão Passar a noite no shopping Quem nunca teve vontade, né? Você aceita ter esse quarto? Sim, não, talvez, ou nunca. Um quarto gamer Você teria amizade com ela? Diz aí se você aceita ela como amiga. A Luluca Você faria parte deste grupo? Escolha um botão É o BTS Você faria esse desafio? Escolha apenas um botão Mergulhar em uma banheira de Nutella Você faria isso na sua escola? Faça sua escolha Se declarar para alguém na frente de todo mundo Você deixaria ela ir na sua festa de aniversário? Sim, não, talvez, ou nunca É a Emily Vick Você faria isso por 10 mil reais? Escolha com cuidado Ficar um ano sem redes sociais Você aceita esse presente misterioso? Qual botão você escolhe? Um milhão de dólares do Mr. Beast Você aceita ganhar esse carro? Escolha um botão Um carro futurista esquisito Você quer que isso aconteça com você? Aperte um botão Bater o dedinho em algum lugar Você teria amizade com ele? Diz aí se aceita ele como amigo O Neymar Você aceita esse desafio? Escolha um botão Deixar o seu like E se inscrever aqui no Geek Quiz Você aceita comer isso? Sim, não, talvez, ou nunca Um hambúrguer de ouro Será que é bom? Você participaria de um vídeo dele? Qual é a sua decisão? Um desafio do Mr. Beast Você levaria ele pra casa? Qual é a sua escolha? Um cachorrinho Pensa rápido Você faria isso por 10 mil reais? Escolha antes que o tempo acabe Ficar um mês sem tomar banho Eca Você acha que consegue fazer este desafio? Sim, não, talvez, ou nunca Comentar o seu nome ao contrário Você aceita esse presente? Escolha com sabedoria Pois pode ser bom ou ruim Um Playstation 5 Você aceita comer isso? Escolha um dos botões Doritos com Nutella Será que é bom? Você trocaria sua casa por essa? Escolha um botão antes que o tempo acabe Uma casinha Faça sua escolha Você aceita jogar esse jogo? É o Roblox Você quer que isso aconteça com você? Qual botão você escolhe? Ganhar na loteria Ganhar na loteria Você teria amizade com ela? Escolha um botão A Larissa Manuela Faça sua escolha Você aceita esse presente? Um Nokia tijolão Você viajaria para este lugar? Nova York Você convidaria seus amigos para fazer isso? Pular de paraquedas Você compraria isso? Sim, não Talvez, ou nunca Mil potes de Nutella Você aceita esse presente? Um Playstation 1 Esse é das antigas Você moraria nesta cidade? Escolha um botão Rio de Janeiro Você faria essa dança na sala de aula? A dança do Banguela Você adotaria esse animal? Capivara Capivara Você aceita esse presente? Um tênis velho e todo sujo Passaria o final de semana neste lugar? A fenda do Bikini, onde o Bob Esponja mora Você aceita essa bebida? Sim, não Talvez, ou nunca Um delicioso milkshake de pimenta Comenta aí se você gostou das suas escolhas E se elas foram boas E aí na tela está aparecendo mais um quiz super divertido É só clicar pra assistir Até a próxima!